Em quatro anos de carreira, o canadiano iluso descendente Charmendes conseguiu conquistar aquilo com que muitos artistas com o dobro da sua idade, completou recentemente 20 primaveras, continuam a sonhar, ser considerado pela revista Tim um dos artistas mais influentes do mundo. Ao vivo no meu surleste esta noite, o artista deixou bem explícitos os argumentos que o ajudaram a conquistar milhões de admiradores pelo mundo fora, tem uma voz segurissima, mesmo em falsete, ao qual recorre não poucas vezes, uma presença simpática e a lição pop é muito bem estudada. Em pouco mais de uma hora, o músico passou em revista os momentos altos do seu ainda oculto percurso, saltando entre a guitarra acústica e o piano, que cobriu com a bandeira portuguesa antes de se sentar para uma versão bonita de Fitting Ball e o de Frank Ocean. A histeria foi grande desde o início, com o público a cantar em coro canções como a Corridinha que eles na fim rolou no Beck, servida logo a abrir, Lost in Japão, um dos momentos mais fortes do terceiro anônimo álbum, editado recentemente, ou Stitcher, recebida de forma inclusiva apesar de apresentada numa versão menos efervescente. Pediu várias vezes a multidão para o ajudar a cantar, mas a verdade é que não era necessário. Portugal, como se sentem esta noite? Perguntou ainda bem no início, obrigado por vir nesta noite. Adoro-vos. Sempre bem disposto e sorridente, foi alternando momentos baladeiros, como The Aperpation ou The Wink, que assumiu ser uma das suas favoritas, com temas mais agitados, o Aranhagem de Camel Dio, o In Marse, ou a balada com Fulingue, o Aereia e o In The Morning. Reagem muito pelo mundo e uma das coisas que me perguntam mais é qual o país onde as pessoas cantam mais alto. Eu juro que respondo sempre Portugal, atirou a dado momento, descendo depois para cantar junto dos fãs. É fácil perceber o porquê, quase todos os temas terminaram emersos numa gigante ovação. Para o final, ficaram reservados o Explosivo e My Blood, o seu mais recente sucesso, e o Machupe que juntou uma versão apaixonada de Uzi Zumba de Duskis, Otelion e Reketa Tripp e o Bettaf. Despediu-se, então, visivelmente satisfeito, com o Demos para a próxima. E a próxima já nem vai demorar muito. Despediu-se, então, visivelmente satisfeito, com o Demos para a próxima. E o Demos para a próxima.